O programa da Jô recebendo hoje o Renato Lopes, ele é representante da BR Duque, que está promovendo dois mestrados muito especiais aqui em Rio Branco, as inscrições já estão abertas. E ele vem hoje aqui no programa da Jô para dar mais informações para você que quer se especializar, quer continuar os estudos, mercado competitivo, não pode deixar para trás, não é Renato? Tudo bem? Tudo ótimo, Jô. Então, o nosso mestrado, a gente está oferecendo dois mestrados, um na área da saúde e um na área da educação. As aulas vão ser todas aqui em Rio Branco mesmo, os professores vão vir tudo de fora para ministrar o curso aqui, vai ser um final de semana por mês, vai iniciar na sexta-feira à noite e no sábado o dia inteiro, e a duração do curso são 24 meses. Muito bem, então está pertinho de acontecer, porque as inscrições já abriram e vão até quando? Até o dia 1 de setembro agora, até sexta-feira, já está bem em cima, já vão encerrar as inscrições agora e dia 19 vai ser a prova de seleção. Legal, e onde é que serão ministradas as aulas? Inicialmente, os nossos cursos vão ser ministrados aqui no Hotel Holiday Inn, com os professores aventosos de fora mesmo, fica hospedado e também a questão de coffee break, o próprio hotel vai estar oferecendo para todos os nossos alunos. Olha só que legal, gente, mestrado em ciências da saúde e mestrado em educação. Está aparecendo aqui no seu vídeo o contato para maiores informações. O BR-EDUC tem uma parceria muito especial com a Faculdade FIG, não é? Isso, a Faculdade FIG, Faculdade Integrada de Goiás, que é parceira também do Grupo Vanguard. Fala para a gente um pouquinho da BR-EDUC. A BR-EDUC, a matriz dela se encontra em Porto Velho, aqui no Acre. Estamos montando uma turma também em Cruzeiro do Sul e também estamos com um escritório também em Roraima. Então, gente, olha, as inscrições vão até sexta-feira. Corre para bater um papo aqui com o Renato. Ele tem um escritório aqui nesse bairro. É na rua Minas Gerais, número 226, bairro Donde Eu Conto, no edifício Calegário. É o ponto de apoio da BR-EDUC por hora, né? Exatamente. Bom demais, gente. Então, aproveita a oportunidade única de uma especialização a mais aí, né? E algo a mais no seu currículo mestrado Ciências da Saúde e em Educação. Aproveita. É a BR-EDUC em parceria com a Faculdade FIG. Obrigada, Renato. Sucesso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto